Olá, meu amigo de Labra, eu sou Marcelo Serafim, candidato a deputado federal. Já tive a oportunidade de exercer esse mandato e ser um dos maiores lutadores da telefonia celular no interior. Hoje, fico triste em ver o abandono desse serviço, que nos impõe um isolamento injusto e perigoso. Essa realidade precisa ser mudada. Como deputado federal, lutarei por melhorias na telefonia e internet e pelo fortalecimento das políticas públicas, especialmente as voltadas para os nossos jovens. Além disso, precisamos resolver o nosso isolamento por estradas. A BR-230, antigo sonho dessa região, precisa ser priorizada de fato. Não podemos continuar com esse jogo de mentiras que envolve o setor. Labra precisa de acesso o ano todo e não apenas no verão. Quero chamar a nossa juventude a encampar a nossa luta e nos ajudar nessa mobilização. Sou Marcelo Serafim, candidato a deputado federal, com o número 4040. E Davi é o meu governador.